Foi descartada pelo Ministério da Saúde a possibilidade de ebola em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ao vivo, o repórter Paulo Laçalva tem mais informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aline. Esse paciente procurou a unidade de pronto atendimento em Foz do Iguaçu nesta madrugada, na madrugada desta quinta-feira, dizendo que estava com febre, náuseas, pele e olhos amarelados, que são sintomas do ebola. E a doença só foi descartada depois dos procedimentos das autoridades sanitárias do Paraná, que foram acompanhados pelo Ministério da Saúde. Este homem é brasileiro, de origem libanesa, tem 22 anos e recentemente fez uma viagem para o exterior, mas não passou pelos países mais infectados pela doença na África Ocidental, que são Serra Leoa, Guiné e Libéria. A Organização Mundial da Saúde estima que nestes países, nesta região da África, o vírus ebola já matou mais de 4 mil pessoas neste ano. Aqui no Brasil, nesta semana, dois exames descartaram num paciente da Guiné, que procurou também uma unidade de pronto atendimento em Cascavel, no Paraná, a possibilidade de ter ebola. É bom lembrar que o Brasil segue um procedimento, um protocolo internacional para casos de infecção pelo vírus ebola. Este protocolo internacional da Organização Mundial da Saúde estabelece, entre outras coisas, que um paciente supostamente infectado pelo ebola deve ser isolado e as pessoas que mantiverem contato com este paciente devem ser monitoradas. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo Lassabia. Muito obrigada pelas suas informações ao vivo.